Fala Samuel, e aí? Tudo bem contigo? Tudo certo? 100% Eu sou do físico. Livro físico também? Trouxe até uma revista física aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa revista aqui. De matéria, né? Não é esse negócio de virtual, é de matéria. Consultório. Eu não fico lá no celular, ali forçando. Eu sempre pego uma revista que tem lá no consultório, principalmente de alguma situação, algum assunto ligado. A consulta que eu estou indo fazer, sendo bem redundante mesmo, e fico ali dando uma olhada. Mas sabe que nos consultórios, a fama era da revista velha, né? Ah, mas isso é do tempo que tinha revista sobrando. A da Visão, da Veja, lembram? Sim. A revista antiga. Com a cara. Das antigas, né? Tem outra com P também, não sei se tal acompanhava. Acabava com Y. É. Revista com P? Ah, eu sei. Sempre que um conteúdo muito interessante. É, gostava. Há umas entrevistas, né? Gostava? As páginas amarelas. É. Não, não era página amarela, velho. Não, página amarela era na Veja. Na Veja, é. Mas tinha sempre uma entrevista muito interessante também. Diz que tinha uma entrevista muito interessante. Bom, deixa eu dar uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Terça-feira, ontem já teve rodada do Campeonato Brasileiro, portanto, daqui a pouquinho a gente mostra a tabela de classificação da Série A. Diga. Aquilo que nós queríamos que acontecesse, não aconteceu. Nada. Nada, nada. Daqui a pouco a gente fala. É. Ô, Samuel, primeiro o Inter, tá? Que tem um jogo atrasado, adiado, na verdade, amanhã, contra o Flamengo, no estádio Beira Rio. Sete horas da noite, o que já é certo? O Fernando, que é titular, ele segue como desfalque. Ele apareceu no treino apenas usando tênis, né? Não colocou as chuteiras. Ele apenas correu em volta do gramado, ainda aprimorando a condição física depois de se recuperar de uma lesão. Lembra que ele estava machucado, ficou no banco do granal, foi aproveitado, depois voltou a não ser relacionado? É isso. E agora o Rômulo segue como titular do técnico Roger Machado. O Vitão também não participou do treinamento. Ele fez um trabalho de controle de carga. O que é um trabalho de controle de carga? Ele tá com um volume muito grande, tá sentindo o excesso. Ele foi preservado, mas não preocupa, deve estar à disposição. Antes eu falei do Rômulo, né? O Rômulo falou com a imprensa. E eu disse ontem, falei sobre ontem aqui, tá muito forte isso lá nos bastidores do estádio Beira Rio. O Inter ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. Nosso objetivo atualmente é se manter no G4. Sonhar é de graça. Todos querem um título brasileiro. Porém, tem muitas equipes qualificadas ali em cima também que estão sonhando por isso. Porém, nosso foco atualmente é se manter ali em cima. E a gente conseguindo manter essa sequência de vitórias que a gente vem mantendo, acho que a gente pode sim sonhar. Porém, o nosso foco agora não é esse. É manter essa sequência. É um passo de cada vez, igual a gente veio fazendo nesses últimos jogos e manter. É isso. Nesse espaço eu estou acostumado a responder as suas perguntas. Pois não. Posso te fazer uma? Pode, claro. Tu acha que esse discurso, ele é externo? É para que o torcedor compre esse barulho e tudo mais? Ou acha que de fato os caras estão acreditando e o Inter pode ser campeão brasileiro? Ah, é difícil, né? Eles são jogadores. Eles sabem da dificuldade que estão vivendo no campeonato. Concordo. Tem Botafogo, Palmeiras lá na frente. Concordo. Mas, então é mais um discurso do que, para ti, assim, é mais um discurso do que uma... uma... é uma crença de que realmente vão conseguir. Eu acho. Eu também acho. Eu também acho. Por isso que eu te perguntei antes. Porque é muito difícil. Mas, evidentemente, eles têm que ter essa crença, né? Eles têm que buscar esse objetivo lá na frente. Só que eles devem ter o lado racional. Tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Botafogo. Fortaleza. Fortaleza, né? Times que estão bem desde o começo do campeonato. É que a arrancada, ela faz com que o torcedor também sonhe um pouco mais, né? Ah, sim. A arrancada, 11 jogos de vencibilidade, ganhando de todo mundo, vencer o maior rival, né? Vem de enfrentamentos positivos agora, jogando bem. E aí faz com que o torcedor acredite. Daqui a pouquinho a gente mostra a classificação e a gente vê como é que está hoje a diferença de pontos do Inter para o Botafogo e como é que ela pode ficar amanhã, se o Inter vencer o Flamengo e entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Muito bom, seu colorado. Antes de falar sobre o Grêmio, deixa eu mostrar aqui, Samuel, uma das revistas mais tradicionais. Gol! Se o Mau Mau, ele tiver, né? Não sei. Não, para fazer o encadramento aqui, é campeão do mundo. É, ó. É, quer ver? Ó, olha aí, ó. Ah? Meu Deus. Qual é a questão hoje da enquete ali? Livro físico ou digital? E a revista? Física ou digital? Pois então. Está aí a física. Eu sou do tempo, ainda da física também, né, Samuel? A revista Gol, a revista Placar. Vou virar aqui, tá? Vou virar. Samuel, a capa já diz, né? A metamorfose, mudanças internas no Inter resgatam atletas e performance. É a edição deste mês. CPI das Betis, escândalo no futebol, enfim, tem diversos assuntos. O diretor lá, o proprietário, o José Eveline Neto, parceiro, parceiro aí de tantas e tantas coberturas. Fala muito de futebol, fala muito desse esquema aí das apostas, categorias de base. Tem matéria do Jeromel, do Grêmio. E eu quero mostrar uma que a gente vai... Não que a gente não se identifique com as outras, né? O título do Atlântico, Gerechim, que a gente repercutiu aqui, conversou aquela vez com o treinador e tudo. Essa parte aqui a gente vai gostar, basta surf, tênis, reforma do Tesourinha. E aqui tá a parte, ó, mal mal, da maratona de Porto Alegre. Superação em dose dupla. Que a gente participou nessa, Samuel. Ah, legal, é. É, nós corremos a meia maratona, foi ali no... Que dia foi? Fim de setembro? 28, né? 28, né? 28 ou 29? Foi no sábado, né? Nós, foi no sábado. 28, então. 28 de setembro. 28 de setembro e a maratona foi no domingo. Né? Então tem também aqui uma matéria toda especial. É, pra quem gosta, eu curto muito, né? Esse tipo de leitura, curto muito ler ainda o papel, como acabei participando já. Hoje é o dia nacional do livro. Hoje é o dia nacional do livro. E por isso a pergunta. Então, hashtag, fica a dica. Um grande abraço ao Aveline. Um abraço ao Aveline. O assunto agora é o Grêmio, tá? Grêmio. Que após vencer o Atlético Goianiense, o Tricolor se reapresentou lá no CT Luiz Carvalho, centro de treinamentos Luiz Carvalho, já se preparando para o duelo contra o Fluminense. Por que que é um jogo de seis pontos, Samuel? Nenhum jogo vale seis pontos. Mas por que que se fala isso? Ah, quando é um adversário direto, né? Perfeito. Porque consegue somar três e faz com que o adversário não some três. Isso. O técnico Renato Portaluppi, ele ainda segue sem o Kahneman. Existe uma expectativa e uma tendência de que ele fique à disposição. Foi desfalque nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. O Renato ainda não ensaiou, não deu pistas do time que vai jogar. E o mistério que ele faz, Samuel, é o seguinte. Ele vai fazer esse mesmo time com o Aravena, com o Soteldo, digamos assim, um pouco mais faceiro, atacando um pouco mais? Ou vai promover, mais uma vez, a entrada do Edenilson, deixando o Grêmio um pouco mais defensivo? Ah, agora eu vou te fazer a pergunta. Diga. Então, como que o Grêmio vai jogar, mais defensivo ou mais ofensivo? Como vai ou como deveria jogar? A minha ideia ou a ideia do Renato? Não, como deveria jogar? Eu acho que o Grêmio deveria jogar sempre da mesma maneira. E nós estamos entrando em novembro e eu ainda não sei a maneira que o Grêmio joga. Se é com dois, se são com três atacantes, se é com um volante, se é com dois, se é com dois zagueiros, com três zagueiros. E isso eu acho um erro, tá, Samuel? A gente chegar nessa altura do campeonato e ainda não ter uma definição. Dito isso, eu acho que hoje os melhores têm que jogar. O Soteldo não tem que jogar? O Aravena não tem que jogar? O Bright White não tem que jogar? Ah, então o trio de ataque tem que ser justamente com esses três, porque eles são os melhores que o Grêmio tem. Ah, mas quer fazer um time mais defensivo. Bom, já tem ali o Vila Sante pra isso, tem o Dodi pra isso, né? Tem zagueiros pra isso, né? Tem que fazer Soteldo marca, Aravena marca, né? Hoje em dia todo mundo marca. Até o Bright White, olha o que corre, o que se desgasta aí esse dinamarquês, né, Samuel? Enfim, não sei se o Renato vai fazer isso, tá? Talvez ele faça essa escolha pela volta do Edson, pra deixar o Grêmio um time mais marcador lá no Rio de Janeiro. Como é um confronto direto, não dá pra descartar um empate, tá? Não posso dizer que um empate seria um mau resultado pro time do Grêmio. Mas, existe aquele velho ditado que o medo de vencer... Como é que é? Medo de perder... Medo de... Poxa, agora me atrapalha. É, vamos lá. Mamá, ajuda aqui. Medo de perder, tira a vontade de ganhar, não é isso? É por aí. É uma coisa dessas, né? Se não for assim, é mais ou menos nessa linha. É mais ou menos isso aí, né, Samuel? O medo... É isso. É isso, né? O medo de perder, tira a vontade de ganhar. E aí, vamos com medo ou vamos sem medo? Não, sem medo, né? Pois então, eu também acho. Bota os melhores pra jogar, né? O Grêmio já foi eliminado pelo Fluminense esse ano, sabe? Como enfrentar o Fluminense. Renato já enfrentou o Mano Menezes em mais de uma oportunidade, né? E como eu disse, é um confronto direto entre as duas equipes. Sexta-feira, tá? Rio de Janeiro. Sexta no Rio. É o jogo do Grêmio. É. Por que que tem muita gente perguntando, Samuel? Por que que a rodada tá sendo desmembrada? A do Inter é porque é um jogo atrasado. A do Grêmio é porque o fim de semana tá reservado pra decisão da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Flamengo. Ou, na verdade, Flamengo é Atlético Mineiro porque é em Flamengo. É em Flamengo. Então, não tem jogo domingo. Tem jogo sexta e jogo sábado. Acho que tem jogo até na segunda-feira. De técnico novo, o Juventude iniciou a preparação para o jogo contra o Fortaleza no sábado no estádio Alfredo Jacone. Que pedreira. Esse não é jogo de seis pontos. É jogo de mil pontos. Esse é jogo pra fazer um ponto, tá ótimo. É jogo de mil pontos. Tá? O que que aconteceu? Vamos recapitular. Juventude perdeu por 4x2 para o Flamengo. Lá no Maracanã. E a diretoria do clube, ela decidiu demitir o técnico Jair Ventura. Trouxemos os números ontem aqui. Absolutamente nada contra o Jair, mas a campanha não era boa. Pra isso, foi contratado esse cara aí, ó. De cavanhar aqui. Esse aí, ó. O Fábio Matias. Tá? Passou pela base do Inter, foi campeão da Copa São Paulo. No profissional tem experiências no Botafogo e também no Curitiba. E ele chegou com uma missão. Garantir a permanência do Juventude na elite do futebol brasileiro. Na primeira entrevista coletiva de apresentação, o Matias garantiu que o foco e a mobilização tem que ser de todos. Roda aí. Você conta muito com a torcida do Juventude nessa mobilização que vai ser feita agora e já estava sendo feita anteriormente. Acho que a gente não pode deixar isso também de lado. E entender, né, que esse momento aqui do clube, ele é importantíssimo dentro do processo de construção do que o clube tem feito nos últimos anos. que é algo muito grande dentro do cenário do futebol brasileiro. E mais uma vez agradecer, tá, presidente Demais, aí a oportunidade de poder estar aqui hoje como treinador da equipe do Juventude. Em palavras, tá tudo certo. Isso aqui que o Matias tem que fazer agora, quando ele chegar lá, ele tem que fazer isso aqui, ó. Dá um chacoalhão. É um chacoalhão. Ele tem que pegar. Vamos lá, a gente não pode cair. É uma chacoalhada. Ele vai precisar. Hoje é dia 29 de outubro. Posso dizer que a gente já está em novembro? Pode. Posso, né? Para calendário esportivo, a gente já está em novembro. Até porque o jogo do Juventude é sábado. Sábado já não é novembro. Novembro, sim. Fechou. O campeonato termina, acho que é 8 de dezembro. Um mês de campeonato. Um mês, gente. Você foi ao campeonato brasileiro. Ele vai poder ir para o campo, pegar uma prancheta, fazer grandes milagres e... Não, não. Não vai. É empurrão só. Então ele vai sentar com um por um, Samuel. Vem cá, cara. Pô, eu via que tu jogava lá no Guarani, lá de São José do Ouro, que era um... Batia de garrão, fazia aqueles desvios lindos e tudo mais, né? O que aconteceu que perdeu a confiança aqui no Juventude? Não, professor, eu estou aqui meio desgastado. Vai ser na base do diálogo. Vai ser na base do diálogo, do upa, upa, upa e vamos lá. Empurrão, empurrão, empurrão. Não tem que jogar bem. Tem que pontuar. Lembra quando eu falava lá atrás? Ó, não ganhou, mas pelo menos pegou um pontinho ali. E agora mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Até porque, e a gente vai mostrar aqui, a Juventude caiu uma posição na tabela. Tá? Pode colocar na tela, por favor, porque a gente teve jogos ontem. Vamos começar aqui por baixo, por gentileza. O campeonato inteiro aqui, né? Olha onde é que está agora, Samuel. É o terceiro de baixo para cima. É claro, né? Que olha aqui, ainda ao alcance, por exemplo, do décimo segundo. Só que não é uma situação legal de estar. Estar aqui entre os quatro últimos é... E começa a patinar e aí agora tem o Fortaleza, depois tem o Bahia, times que estão lá na parte de cima da tabela. E os times maiores já estão querendo escapar, né? Sim, lembra que uma hora que estava aqui Grêmio, Fluminense, Corinthians. O Corinthians ganhou ontem, gol de pênalti, né? Ganhou. Então, o Juventude acabou perdendo essa posição aqui também. Me surpreende muito o Bragantino estar nessa condição, por todo o investimento que tem. Muito estranho, trocou de técnico também. O Atlético Paranaense com um jogo a menos, a tendência é que consiga, pelo menos, dar uma respirada. E, Samuel, não tem nada definitivo aqui. Acho que esses dois, a gente também... Cuiabá e Atlético Goianiense, matematicamente já não estão na segunda? Não, não. Aqui é que o presidente já jogou a toalha, né? O presidente já deu entrevista, não foi em off. Já estou preparando a segunda divisão do ano que vem. Já admitiu, nós já rebaixamos e tal e tudo mais. Cuiabá acho que vai também esse ano, tá? Depois de boas campanhas nas últimas temporadas. Jogou até a Copa Sul-Americana, Cuiabá. Competição Internacional. Aí, olha aqui. 34, 34, 34, 35, 35, 36, 37. Daqui até aqui são três pontos. E olha quantos clubes estão envolvidos. Sim. E o Juventude está nesse bolo. Está todo mundo meio rebaixado aí. É. E o problema, Samuel, é que estar aqui agora nessa reta final de campeonato é complicado. Por isso que a gente pode até incluir o Grêmio, né? Que é um ponto de mais, né? Claro que sim. Não, se nós estamos colocando o Fluminense, que se o Fluminense vencer, o Grêmio passa o Grêmio, o Grêmio também está nesse bolo. É que o Grêmio conseguiu agora, olha só, abrir quatro pontos. Quatro pontos já são duas rodadas. Sim. Duas rodadas. Mas é, uma rodada e mais um pontinho só. É, mas precisa duas, né? Sim. Em uma rodada ninguém consegue fazer quatro. Tem que ser duas dando certo tudo para esse bloco e duas dando tudo errado para o Grêmio. Assim como para o Juventude sair agora, também precisa dar tudo certo para o Juventude, uma rodada e tudo errado para os outros, né? Mas veja bem, é metade dos times, né? Metade. Metade dos times que está... Metade, brigando para não cair. Brigando para não cair. É isso mesmo. É impressionante, né? É esse lado inteiro da tabela. É, é isso mesmo. Aqui, ó. Porque aqui está com 41. Não, aqui já está. Aliás, pela pontuação mágica e tal, até ainda falta alguma coisa, né? Mas dizem os matemáticos que esse ano diminuiu, tá? O número mágico para não cair é 45. 45? Só que estão fazendo tão pouca pontuação esse ano que dizem os especialistas, e aqui eu reproduzo a informação, 41, 42... Já escapa? Já pode escapar porque está muito baixa a média de pontuação. Metade dos clubes, gente, brigando para não cair para a segunda divisão, hein? Está aqui, ó. Isso mostra um baixo nível do nosso futebol, será? Mostra. Né? Mostra. Esse campeonato brasileiro não está muito bom, Samuel. Eu, e aí é uma opinião, e a opinião é totalmente pessoal, sendo mais uma vez bem redundante. Quem eu estou gostando de ver jogar bola? Quem? Botafogo. Botafogo. O Fortaleza. O Palmeiras é mais pragmático, é mais resultado do que um futebol que me encante. Só que pergunta para o torcedor do Palmeiras se ele está preocupado com isso. Ele está me xingando agora. Depois vem na lembrança lá, né? Ah, o Anotal ganhou. Ganhou, como ganhou os dois últimos. O Flamengo não está conseguindo. Ah, o Inter está jogando uma bola legal também de ver, assim. O Inter está jogando bem, depois o Roger, né? É. Você viu que o Correio do Povo fez uma reportagem sobre... Com o Roger, o Inter tem aproveitamento próximo ao do líder do Brasileirão. Que é a resposta que a gente estava devendo. Mas não chega a bater o Botafogo, então? O time Colorado acumula nove vitórias e seis empates em 17 partidas da competição. Ah, é, não. Ainda não. Mas fica próximo do líder do Brasileirão. Tu vê como essa recuperação, ela é importante, né? E uma última informação, só porque eu fiquei devendo antes ali. Olha aqui, Samuel. Vê comigo aqui, me ajuda no meu cálculo. Inter é o quinto, tem 52. O Flamengo tem 54, tá? Amanhã, isso aqui vai pra 31, vai pra 31. Os dois vão pontuar ou só um vai pontuar? Digamos que o Inter vença. 55, assume o quarto lugar. 55 para 64 são nove pontos, tá? O discurso no Beira-Rio de título ainda. É bastante, né? Nove pontos em sete rodadas. Em 21 a serem disputados. É basicamente a metade. E não é fazer os pontos. É esse aqui não fazer nenhum e esse aqui fazer quase todos. É esse aqui fazer o que está fazendo agora, depois do Roger, né? O Inter está fazendo isso. Sim, mas e esses aqui não vão fazer? O Inter tem condições de alcançar. Claro. Mas acontece que o Botafogo, por exemplo, não está perdendo, né? Não caiu. É, mas o Inter tem o Botafogo, né? Sim, mas é que tem... O alemão lembra que tem o Inter e o Botafogo, né? Mas aí, digamos, o Inter vence também. Cairia pra seis, porque o jogo é aqui, né? O jogo é aqui. Enfim, mas tem... É difícil. Matematicamente, óbvio que ainda é possível. Mas é muito difícil porque é uma reta final de campeonato, né? E o time do Botafogo está muito bem. O Palmeiras, muito pragmático. Polêmica. Polêmica. Eu já sei que tu vai se falar da... É, falamos ontem já, né? Tá bom. E tudo aquilo se confirmou, tá? Sim. Não foi dessa vez que o atacante brasileiro Vini Júnior, o Vinícius Júnior, levou o prêmio de melhor jogador de futebol do mundo. A bola de ouro ficou com o Rodri. O Rodri. Meio campista espanhol que joga no Manchester City da Inglaterra. A informação vazou durante o dia, tanto que a gente trouxe aqui os detalhes e causou polêmica antes da premiação. Balança. Caminhando com a ajuda de muletas por causa de uma lesão, o meio campista espanhol Rodri chegou à premiação em Paris, dizendo que não sabia de nada. Se eu for honesto, eu não sabia nada. Mas o mundo inteiro já sabia de tudo. Rodri. Só faltava mesmo o sorriso de quem levaria o prêmio de melhor jogador de futebol do mundo. Isso depois de uma grande temporada que teve até título europeu com a seleção espanhola. Foi merecido, mas teve climão hoje. Favorito para receber a bola de ouro, Vini Júnior teria recebido a informação de que não era o vencedor e desistiu de viajar a Paris para participar do evento. Em apoio ao colega de time, jogadores do Real Madrid também decidiram ficar fora da festa. De infância pobre em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, Vini Júnior teve a vida transformada quando entrou para as categorias de base do Flamengo. Ao longo da adolescência, o jovem atacante se destacou e chamou a atenção de outros times brasileiros. Aos 17 anos, foi vendido para o Real Madrid e desde que chegou à Espanha, acumula títulos. Sempre como um dos protagonistas. Eu esperei o ano inteiro para ver o Vini Júnior ser reconhecido merecidamente como o melhor jogador da atualidade. E agora vem me dizer que não vão dar a bola de ouro para ele? Mesmo diante de ataques racistas nas arquibancadas este ano, Vini Júnior não se deixou abalar. Ele foi decisivo para o Real Madrid vencer a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da Europa. Se ficasse com a bola de ouro, o atacante quebraria um jejum de 17 anos para o futebol brasileiro, que não leva o troféu desde 2007, quando o Kaká foi o mais votado. A gente vê o futebol dele e a gente fica triste em saber que ele está jogando muito e acaba não levando isso. Eu fico chateado como flamenguista porque ele veio, nosso cria, merecia, irmão, merecia. Mas, Vini, continua, continua. A batalha é essa mesmo, não desiste não. Vai lá, vai na frente. Estamos juntos com você, Vini. É a polêmica do mundo, tá? Eu já falo mais. Do mundo? Do mundo do futebol. O fato de ele não ter um bom desempenho na seleção, quem sabe que pesou? É que eu não posso usar o vocabulário que eu gostaria nesse horário, a não ser que a editora chefe permita. Você não tem que dar uma xingada. Não! Eu ia me manifestar contra o sistema e tudo o que está acontecendo. Mas eu não posso, não posso, nesse horário eu não posso, só mais tarde. Mais tarde. Antes de falar, tá? O atacante Vinícius Júnior, ele se manifestou nas redes sociais após ficar em segundo lugar no prêmio da bola de ouro. O brasileiro usou o X, o antigo Twitter, para escrever, abre aspas, Eu farei dez vezes se for preciso. Eles não estão preparados, fecha aspas. Outros jogadores do Real Madrid também postaram mensagens de apoio ao atleta, entre eles o brasileiro Éder Militão, que afirmou, abre aspas, você é o melhor e ninguém pode tirar isso de você, fecha aspas. Samuel, o que eu vou te dizer? É subjetivo o melhor. Sim. O melhor sapato, o melhor tênis, a melhor roupa, a melhor TV, a melhor iluminação, o melhor carpete, o melhor relógio, o melhor jogador. É muito subjetivo. Tudo é subjetivo. Mas num comparativo, e é o que foi feito ontem, entre Vinícius Júnior e Rodri, não existe comparação. Vini, é muito melhor. Não existe comparação. Por mais toda essa analogia que eu tenha feito pra ti, que tudo, né, um pra um é pra outro, não tem. O Rodri não riu, não sorriu ao receber o prêmio de melhor jogador de futebol do mundo. Por que que ele não sorriu? Você tá vendo o que tá acontecendo no mundo todo, né? Samuel, e aí eu já sou contra, tá? Quando o Rodri chegou ontem de muleta, que ele tá machucado, vaiaram. Não, não tem que vaiar o cara também. Ele não tem culpa. Ele não tem nenhuma culpa. Não foi ele que fez um esquema pra ganhar. Não foi, não foi ele. E essa aí, eu acho que a galera mandou mal. Mas ao se manifestar, as pessoas estão deixando muito clara uma insatisfação. De que o vencedor, de que o prêmio, ele foi dado pra pessoa errada. Foi dado pra pessoa errada. Tem muita subjetividade, como tu disseste, mas alguns critérios precisam ser claros, né, pra definir. Ah, tem que ter tal campeonato, tem que ter um bom desempenho em tal lugar. Exato. Enfim, alguns critérios é preciso, né? Tirar a subjetividade cada vez mais, pra que todo mundo entenda e avalie, foi correto ou não foi correto. A internet, ela é boa por causa disso, né? E aí o time Vinícius Júnior, né? A galera começou a se mobilizar. O Rodri joga na seleção da Espanha. Ele é o melhor jogador da seleção da Espanha? Ele foi o melhor jogador da seleção da Espanha? Não. Ele joga no Manchester City. Ele é o melhor jogador do Manchester City? E ele foi o melhor jogador do Manchester City? Também não. Ele foi eleito o melhor jogador de algum torneio, de alguma competição. No, no, na Champions, na Liga dos Champions da Europa do ano anterior, ele jogou muito e ele, inclusive, fez o gol do título. Só que o atual campeão, mais uma vez, é o Barcelona. Com o Vinícius Júnior arrebentando, não consigo arrumar desculpas, justificativas, alternativas que possam explicar por que essa taça não voltou para o Brasil. E fala um cara aqui... O que é que te parece, então? Por que escolheram ele? Só que fala um cara aqui que não é o maior fã do Vinícius Júnior. Eu acho que o Vinícius Júnior não é o melhor jogador do mundo. Mas a temporada dele foi muito melhor que a do Rodri. E por isso ele deveria ter ficado com o prêmio, se é esse o comparativo. Eu não sei, Samuel, se não é perseguição. Ele é um cara que está engajando muito hoje em dia com essas batalhas, principalmente contra o racismo. Mas daí seria demais, meu Deus, aí seria... Meu Deus, gente. Eu não consigo arranjar uma outra explicação. Eu não consigo, Samuel. Não existe quem joga bola, quem gosta de bola, quem acompanha jogo de futebol, quem... Não existe, não tem, Samuel. Não tem. Como é que a gente vai explicar para filho, para neto, que em 2024 o Rodri foi eleito o maior jogador do mundo? E os números do Vinícius Júnior justificariam que ele tivesse sido eleito. Enfim, é tudo muito estranho. Espanhol ele, né? O Rodri é espanhol. E a melhor do mundo. E só para deixar bem claro, tá? É um baita de um jogador. Sim. Queria muito no Grêmio, no Inter, no Juventude, na Seleção Brasileira. Joga demais. Mas não para esse prêmio que ele recebeu. No futebol feminino, tá? O domínio foi do Barcelona. A atleta eleita como a melhor do mundo de 2024 é a Aitana Bonmati. E ela já tinha sido a vencedora no ano passado. Em segundo ficou a norueguesa Caroline Hansen. E em terceiro a espanhola Salma Parajuelo. Salma. Todas do equipe de Barcelona. E a brasileira Gabi Portilho do Corinthians ficou na 18ª colocação. Ela é espanhola também, né? A que ganhou? É. Sim. Ah, verdade. Os dois espanhóis. Espanha e o melhor futebol masculino e feminino do mundo. Olha, o masculino realmente estão jogando muita bola, tá? Ganhou a Euro com muitos méritos. Bate uma geração de uns guris de 17, 18, 19 anos ali. Impressionante. É. Impressionante. É, o melhor time do mundo também foi eleito, o melhor é o Real Madrid. Tudo da Espanha. Tudo da Espanha, né? E só pra explicar o que a gente acompanhou na matéria antes. Não é que o Vinícius Júnior se recusou aí. O Real Madrid tava com um jatinho fretado pra 50 pessoas. Familiares, jogadores, integrantes da diretoria. Certo. Quando vazou aquilo pra nós aqui, já tinha vazado há muito tempo lá em Madrid. O Real Madrid, que tem todo o dinheiro do mundo, que tem um presidente que é bilionário, o Florentino Pérez, simplesmente falou, deixa o jatinho estacionado aí. Não vai voar ninguém. Nós não vamos fazer uma papagaiada lá. Se não querem dar um prêmio pra nós, nós não vamos marcar presença. E simplesmente o Real Madrid não foi até a cerimônia. Meu Deus. Que loucura, né? É ruim até de ganhar o título, assim, é. Que loucura. Que loucura, que loucura. Bom, agora a gente vai trocar a trilha sonora. Vamos colocar qual trilha agora? Essa aqui, ó. Olha a trilha. Tá vendo? Tô vendo. É um lance, Samuel, que é inacreditável. Lance inacreditável. Olha o que a nossa produção encontrou e vem da Argentina. Torneio Provincial, a partida entre All Boys de Santa Roça e Ferro de General Pico. E aí? E agora? No ataque do All Boys, o chute cruzado acabou sendo tirado por uma garrafa que estava posicionada no pé da trave. E na sequência, a defesa do adversário afastou a bola. Simplesmente incrível. E agora? Eu que te pergunto. Não, eu que te pergunto. Não. Repara ali, ó. Não deu gol. Olha lá. O que faz o árbitro numa situação dessa? Não, gol não deu, né? Os caras reclamam que foi gol, ó. Olha lá. Aí, saber se entraria não, mas poderia ter entrado. Pelo tipo de torneio, a gente já pode observar que não tem VAR, né? Então, a gente não pode fazer esse tipo de analogia, né? Mas, Samuel, a garrafinha, ao que tudo indica, ela tá dentro do gol, não tá? E se ela pegou na garrafinha que tá dentro do gol, é gol, cara. Tá bom? Não passou toda? Tem como travar a imagem ou não? É pedir demais? Eu acho que não passou toda, não. Vamos tentar, vamos tentar pelo menos. Ó, vamos ver se dá. Volta um pouquinho. Pode botar ao vivo mesmo, não tem problema nenhum. Como é que é, mamão? Pode ir frame a frame aí, que a gente vai acompanhando. Mais uma. Volta um, então. Volta uma. Que eu tenho uma teoria. Qual é a tua teoria? Vou te mostrar. Mais uma, pode voltar. A garrafinha não tá dentro do gol? A garrafinha não tá dentro do gol, é isso que vocês querem me falar? Metade, metade, metade. Metade, metade, diz o Mau Mau e o Chico. Alemão? Não tá totalmente. Não tá totalmente. Não foi gol. Samuel? Ela não tá toda dentro do gol, não. Ela tá deitada e parte dela tá em cima da linha. É a impressão que eu tenho daqui. Bom, eu sou voto vencido aqui, é isso? Quatro contra um? Sim. Vai ver, tá todo mundo errado, que tá só tudo certo. Cara, a garrafa tá dentro do gol, olha ali. Agora tá, ó. Mas na batida ela tá ali. E sua experiência, Samuel? Ah, já... Até tu, Bruta. Mas, essa bola, quem sabe, entraria no gol, Tia, se não fosse a garrafinha salvadora ali, hein? Eu acho que entrou, tá? Eu respeito a opinião de todos os meus colegas aqui. Mas, pra mim, pra mim, essa bola entrou. Ela pega na garrafinha e justamente sai, porque a garrafinha fez um movimento contrário, como se pegasse na trave. Ó, tanto que a bola vai pra lá. Sim. Pra mim, essa... Lá no Campo Guarani, nós tínhamos... Ah... É sério, né? É sério. Tinha um murchãozinho. É sério. Um murchãozinho. Do ladinho do gol, assim, né? Se tivesse um lance, é assim. Não, não entrava de jeito nenhum a bola. Não entrava. Batia no murchão, não entrava. Um murchãozinho, Carmel. Eu também... Não... Um cantil? Não, um murchão é da terra mesmo. Um cupim fez um ninho ali. Um morrinho? Um cupim fez um ninho ali, assim, né? E ficou uma levantadinha, assim, ó. Tá? E ali, quando escolheu o lado pra jogar no campo, não, esse lado é esse aqui. Ele sabia, né? Do murchãozinho. Mas nas duas traves? Não, é só aqui, ó. Só nessa esquerda aqui. Aí, como a gente sabia que tinha aquilo ali, pra nós, né? A gente ficava jogando pra fazer gol naquele lugar, sabia que nunca ia chutar uma bola no campo, né? Mas quando era pra defesa, sempre um ou outro gol já defendemos ali, assim. Era uma estratégia. Deu briga dentro de campo. O Dorinho sabia disso? O Dorinho sabia. E o saco de areia, que era o nosso zagueiro, né? Ficava posicionado sempre aqui, assim, pra... Né? Ah! Ali não passava nada, meu. Enfim. É? Coisas da vida, né? Do campo de futebol. Quem tem o campo de futebol, o seu campo conhece, né? Os atalhos. Onde tem grama, onde não tem grama. Então, já aconteceu. Um murchãozinho ali, assim, pá. Já aconteceu. É bem igual, né? Ah, olha, cara. E eu ainda acho que essa bola entrou, hein? Não, entrou, Felipe. Tá louco, Tia. Eu acho que ela entraria se não fosse a garrafa d'água. Que presumo que seja água, né? Se o cara quisesse acertar na garrafinha... Não ia. Não ia. Tem mensagem? Vamos lá, então. Não, não. Não tava... Vamos lá. Bom dia! Mas quantas vezes o Samuca foi indicado para o melhor dedão de ouro em São José do Ouro? Aham. Mas nunca ganhou. Cá, 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 cá. E foi em todas as comemorações, diz o André de Tramandaí. Ganhei, 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 ganhei. Bicão de ouro tinha o prêmio lá. Bicão de ouro. Que era o que chutava... Fazia o gol mais bonito. O Renato Costa de Alvorada, lembra dele? Renato Costa de Al... Costa, Costa, mestre, hein? Costa, Costa, Costa. De Alvorada. Costa de Alvorada, Renato Costa. Vou ler a mensagem e me disse se lembra ou não, tá? Boa tarde, Felipe. Renato... Renato Costa de Alvorada. O Samuel, quando jogou por aqui, ganhou o troféu Pé de Rato. Não, não lembro, Renato. Não lembra? Troféu o que que eu ganhei? Pé de Rato. Pé de Rato, por que será? Vem até a figurinha do rato junto a ele. Ficou bonito ou Costa? Boa tarde, Felipe e Samuel. Sou o Alexandre de Caixoneirinha. Pois as histórias do Samuel são tão boas... E verdadeiras, né? Dizinho. Não, ele não fala que é verdadeira. Eu tô dizendo que são verdadeiras. Pois as histórias do Samuel são tão boas... ...que já estou gravando elas pra contar pro meu filho a noite antes dele ir dormir. Porque ele não quer mais ouvir as minhas. Eu vou ter que botar assim, ó, pra ler o KKKKK, porque não cabe. Aposto que ele mente muito pro filho. A criança não. Abraços pra vocês aí e mando um beijo pro meu filho Isaac, que é fã de vocês assim como eu. E um beijo pra minha esposa Vânia, que amo ela demais. Isaac e a Vânia. Beijão pra vocês. Felipe. Beijo. Felipe, eu vi um jogo do Samuca que o quero-quero tirou o gol dele, diz o Thiago Pacheco. Sim, quero-quero voando. E aí? Vou chutei a bola no ângulo. O quero-quero... Ali? É. E o quero-quero deu um rasante lá bem na hora que a bola tava entrando. Deu no lombo do Chico. Não foi gol. Hã? Não foi gol. Não deu gol. Então, o Thiago Pacheco de São Paulo tá falando a verdade. Sim, sim. Chutei colocadinha. E o bichinho tá tudo bem com ele também. Tomou aquela bolada na asa, ficou meio desazado lá, mas levantou e... Seguiu o Bayern. O Renato de Imbé. Explorando todo mundo. O Renato de Imbé, tá lembrado dele? Ah, mas o Renato de Imbé, ó, que era o que era. Esse foi o que tava tentando? Esse aí, tadinho. O Renato de Imbé, não é aquele que morou, o Renatinho do Centro de Imbé. É Luiz Renato, tá? Desculpa, é Luiz Renato. Luiz Renato, Luiz Renato. Samuel tinha que ganhar a bola de ouro porque ele fez mais gols que os outros. Lembro, lembro do Luiz Renato. Lembra dele? Lembro do Luiz Renato. O que ele disse? Que tu tinha que ganhar a bola de ouro porque fez mais gols que os outros. Que é isso, Luiz Renato? Não. Aí já é um exagero. É, meu é futebol de Vars, amador. Ricardo de Teresópolis. Ricardo de Teresópolis. Chimba, deve ser o apelido dele. Só sei dizer que depois que o Samuel parou de mostrar suas habilidades, o Guarani nunca mais foi o mesmo. Chimba, grande Chimba. Samuquinha faz falta. Pá! Verdade. Samuquinha era teu apelido? Samuquinha, jovem na época, né? E bem, um garrainho assim, né? Explosão, velocidade. Explosão, aqui ó. Zero a cem, poucos segundos. E o Ricardo jogava junto ou tava aqui no mercado? Jogava, o Chimba jogava junto. Chimba jogava junto. Jogava bem, jogava bem. Tinha um pé esquerdo muito preciso. É? A cobrança de falta, na parte... O que é? A cobrança de... É que eu tô lendo uma outra coisa aqui. Ah, tá. A cobrança de falta ali, ele fazia colocadinha aí. Chimba, esse... A barreira. Lá onde é a Coruja Dordes? Última. Boa tarde, Samuel. Uma certa vez foi o melhor também. Foi o melhor da Liga da Várzea. Jogamos juntos. O Cristiano Belmonte de Cidreira. Mas claro! Jogamos lá no estádio de Cidreira. E não fica nem vermelho mais. Jogamos lá de futebol de Várzea. É? Pé no chão, roseta, não tem nada. Era uma boa parceria. Boa parceria, né? Ele, eu acho que ele era lateral esquerdo, né? Não tem canhoto. É. Sim, só tem canhoto, Chico. Só tem canhoto. Ele, inclusive. Não, eu, eu, eu... Sabe que eu não sou canhoto, sou pé direito, sou destro. Mas eu tinha uma jogada que foi característica minha de ir na ponta esquerda do campo. Se a gente pegar uma bola, consegue reproduzir certamente, né? E na ponta esquerda do campo, e chegava lá na ponta esquerda e me virava aqui e cruzava com a direita pra dentro da área. É? Como que tu fazia? Aqui, assim. Era uma estratégia. Eu só fazia, né? Estou falando a verdade. Eu ia correndo, né? Pelo lado esquerdo do campo, chegava lá aqui assim, mas não tocava com a esquerda. Aí eu... Enganava o zagueiro. Enganava, claro! Enganava o zagueiro. E daí aqui, ó. Quase quebrou a câmera, quase acertou o mau-mau. É. Não, o mau-mau é o menor de problema. É o mau-mau é o menor de problema. Alimentar o mau-mau com uma bolada é... Mas é isso, meu amigo. Tá? Amanhã estaremos de volta, então. Tá bem. Tá? Boa tarde a todos. Até amanhã. Até amanhã.